Preste atenção nessa história aqui. Um crime entre família quase terminou em morte no Vale do Aço. Um homem de 27 anos, ele é procurado pela polícia, suspeito de ter atirado contra o irmão dele, Lamonier. Atirou no irmão dele. O crime foi registrado no último sábado, hein, Antônio Dias. Vou chamar a Gisele Ferreira. É, Gisele, não tá fácil, hein? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos aqui da nossa programação. É, realmente não tá fácil, não. Este caso eu vou contar sobre a perspectiva da mãe dos dois homens. Os dois homens, um de 27 e um outro de 28 anos e a mãe de 65 anos. Ela procurou a polícia depois da confusão registrada na casa dela, contando o seguinte, que um dos filhos chegou em casa com sintomas de embriaguez e também com sintomas de ter feito uso de drogas, quebrando tudo ali dentro, inclusive até agredindo a própria mãe. O outro irmão chegou em casa, viu toda essa cena e começou a discutir com o irmão dele ali. Os dois foram em luta corporal e, em certo momento, o irmão que estava, que havia acabado de chegar, ele estava com uma garruxa, sacou a arma e efetuou um disparo que atingiu este outro irmão dele, que teria provocado esta confusão dentro da casa. O homem, né, baleado, foi encaminhado para um hospital e, segundo consta na ocorrência, o estado dele é grave. Ele foi para a UTI, inclusive. O outro irmão que efetuou o disparo fugiu e ainda não foi localizado. Já a mãe dos dois, né, dos dois irmãos, foi encaminhada com corte na nuca, hematomas no braço direito e as curiações em várias partes do corpo para uma unidade de saúde para ser atendida. Os policiais realizaram diligências próximo ao povoado, onde toda essa confusão aconteceu. E, até o momento, o jovem de 28 anos, que é o suspeito de atirar no irmão, não foi encontrado. Agora, a mãe não disse qual seria a motivação ali, assim, real de um atirar no outro. Ela acredita que foi realmente para tentar conter a reação, né, de um dos filhos que chegou quebrando tudo dentro de casa. e que, inclusive, essa não teria sido a primeira vez que o filho, que é usuário de drogas, faz esse tipo de confusão, provoca esse tipo de confusão dentro de casa. Nico, volto com você. É, Gisele, essas drogas lícitas, ilícitas, sintéticas ou não, elas estão sempre formando aí, né, esse cabedal, né, esse ambiente onde as pessoas não conseguem ajuste, né, onde o diálogo não prevalece, né, aí o irmão atira no irmão, a mãe é toda machucada.